Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiutes E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez eu estrago pra vocês o primeiro servidor de SkyOS atualizado aqui pra beta da 1.0, certo? Bom, olha só, vou tá clicando aqui em jogar, vamos aqui em amigos E nesse ícone aqui do lado de adicionar amigos, vamos tá clicando pra tá aí adicionando esse servidor que foi atualizado Que no caso é SW, daí você vai tá escolhendo agora o número que vai ser o lobby No meu caso eu vou escolher aqui o número 11, ok? Você vai tá usando o ponto lbsg.net, desse jeito bem aqui galera Galera, em nome do servidor eu gosto de colocar sempre o número do lobby e o Sky antes Olha só, Sky11, beleza? E porta você pode tá mantendo aí a padrão galera Vamos clicar em salvar e já pode tá clicando aqui no servidor que vai tá aí logando automaticamente E beleza galera, consegui aqui logar E antes você precisava aí tá criando um registro pra tá conseguindo jogar no SkyOS Mas agora não precisa mais, certo? É só você fazer igual eu vou fazer agora ó, vem aqui para o lobby Que você vai ser aí teleportado automaticamente para tá esperando a próxima partida Meu Deus, aqui foi instantâneo galera Nossa, deixa eu ver o que vem nesse baú Meu Deus do céu, caraca Dei muita sorte Olha só, já vim aqui com a bota de Dima Beleza, deixa eu equipar aqui essas armaduras né Certo? E deixa eu ver se pra cá vai ter outro baú Eu acho que esse mapa galera, a gente tem que quebrar se eu não me engano por aqui ó Pra tá pegando os baús lá embaixo Então a gente vai ter que quebrar com a mão mesmo Opa, deixa eu quebrar aqui Olha só, vamos quebrar, beleza Quebrei aqui Ah tá, certo Cai aqui onde tá os próximos baús galera Ó, nesse daqui, deixa eu ver o que eu vou conseguir Ah, não veio muita coisa boa, mas tudo bem né Deixa eu pegar aqui essas madeiras Vou pegar todos os blocos Porque a gente vai tá precisando, certo E se eu não me engano é que eu acho que tem mais baú ainda Ó, deixa eu vir aqui para o lado esquerdo E tem mais um baú mesmo galera Ai, boa galera Veio a espada de Dima Caraca Será que tem mais baú? Eu vou levar aqui esse restante de bloco hein Não sei se eu vou tá precisando Então é melhor tá levando de reserva Ahn, pra cá eu acho que não tem mais baú Deixa eu ver Aqui pra frente será que vai ter? Ah não, aqui tem mais um baú Aqui tem mais um baú Boa galera Boa Beleza Bom, deixa eu ver como é que a gente vai fazer aqui pra sair Ó, aqui Ai, beleza Tá ali na frente a ilha, certo? Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer uma ponte Daqui ó Deixa eu pegar esse bloquinho Eu vou colocar esse bloco aqui Deixa eu ver se eu consigo pular Beleza E daí a gente tem que ir ali pra aquela ilha Galera Bom, vamos fazer o seguinte Deixa eu terminar aqui de me equipar Ai caraca Eu tô com um set bem ruimzinho Mas tudo bem Tá, vou colocar aqui esse elmo Deixa eu pegar aqui os blocos Beleza Vamos colocar o bloquinho aqui Opa Daí coloca aqui também Beleza E vamos indo Galera Torce aí pra ver se a gente consegue matar alguém Essa parte daqui é só demonstração Pra mostrar pra vocês que o servidor tá realmente funcionando Então não leve em consideração minhas nubices Porque vai ter muita nubice Meu Deus Tá, tô fazendo aqui a ponte Terminando já Beleza Deixa eu ver se eu consigo terminar ali Boa E ok Galera Eu preciso encontrar alguém Deixa eu botar aqui minha espadinha de dima Deixa eu ver se eu consigo encontrar alguma vítima por aqui Que não tem ninguém Não tem ninguém galera Olha só Aonde vai ter alguém aqui Ó, ali não tem ninguém Beleza Será que aqui Ah, tem um cara aqui em cima Tem um cara aqui em cima Vem Vem cara Vem, 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 vem Ai, ai Não, não, não Não, não, não Pera, 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 pera Pera, pera, pera Ah não, ah não Ah não Ó, ele caiu aqui embaixo Ele caiu aqui embaixo Ele tá aqui embaixo Galera Vou fazer o seguinte Ó Vou matar Matei Boa Ai, agora eu dropo os itens Que da hora Antes eu não lembro se dropava os itens galera Nossa, que fera Deixa eu colocar aqui o peitoral Beleza Eu não lembro realmente se antes dropava os itens Eu lembro que tinha um bugzinho em um desses servidores de Skywars Que não dropava os itens quando matava Mas, se já tinha Então ignore galera É só porque eu tô fazendo uma confusão, ok Bom, deixa eu subir então pra cá Eu queria pegar aqueles bloquinhos Mas eu passei reta Ah, que coisa Bom, vamos passar por aqui Beleza Deixa eu ver se eu consigo subir Porque daí fica mais fácil Tá, a gente sobe aqui Boa Já tô aqui na parte de cima E eu tô vendo o nick lá na frente Só que o problema galera É o seguinte Eu tô sem bloco Só que eu acho que eu já sei o que eu vou fazer Eu vou tá processando essa madeira bem aqui ó Fazer bastante bloquinho dela Sumiu Os blocos no creio Ah não, tá aqui Ufa Caraca galera Pensei que eu tinha perdido os bloquinhos Bom, deixa eu subir então Beleza Bom, olha só Lá na frente tem um carinha Eu vou ver se eu consigo chegar lá Eu tô comendo aqui pra recuperar minha vida Deixa eu comer mais um pouquinho de batata Beleza E tomar bastante cuidado Porque tem gente lá na frente Ó, o cara tá lá na frente Tô vendo o nick dele daqui Aqui não tem como colocar Beleza Vamos ver Aí caraca Vai Aí boa Boa Agora é só pular E ir com a espada na mão E vamos pegar o cara lá na frente Pelo menos ele tem que tá lá na frente Vamos ver Será que ele tá vindo aqui pelas costas Não, não tá aqui Oh my god Será que acabou? Acho que não galera Onde tá o cara? O nick dele tava bem por aqui Ah, tem um cara lá na frente É isso? Ele só tá lá na frente Mano, tinha um cara bem aqui Onde que esse cara foi? Bora ver galera Calma Meu Deus Aqui ó Olha ele aqui Ele tá de shift Ele tá de shift Ele tá de shift É ela, é ela, é ela É ela Não, não, não Ai caraca Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Boa, boa, boa Boa, boa Não, não, não Ai, ai caraca Ai caraca Vai, vai, vai Vai Camilinha Vai Camilinha Nossa Difícil galera Difícil Ainda mais que tá com o bugzinho da tela Mano, muito difícil Pera, pera, pera Aí matei Boa galera Matei a segunda Nossa senhora A menina tava com a feira aqui Olha o sorra nisso A menina Meu Deus Galera Sério Não tem nem como pegar aqui os itens dela Nossa Eu queria pegar pelo menos O capacete dela Acho que só falta ele Pra eu ficar fudinho Mas tudo bem Ainda tem mais gente Tem uma pessoa vindo bem dali Vamos fazer o seguinte Vamos encontrar essa pessoa Ai caraca Eu tenho que recuperar minha vida Deixa eu recuperar a vida Deixa eu recuperar a vida Dessa partida mita Porque nem eu tô acreditando Que eu tô matando tanta gente Galera Deixa eu vir aqui Beleza Ok A gente tem que Recuperar a vida primeiro Recuperar a vida primeiro Camilinha Ó Vamos recuperar a vidinha Beleza Agora vamos De encontro Aquela pessoa Ela está subindo Deixa ela vir Deixa ela vir Moleque Ela tá bem aqui Mano O que a pessoa está fazendo Aqui embaixo O que a pessoa está fazendo Aqui embaixo Gente O que a pessoa está fazendo Ganhei Boa galera Ganhei aqui a partida Meu Deus Muito fera Mesmo galera Mas bom Basicamente Esse daqui é o servidor Que foi atualizado Pra beta Da 1.0 Espero que vocês tenham gostado Joguei uma partida Que eu pensei Que ia ser um desastre Porque era só pra mostrar Pra vocês O servidor funcionando E acabei dando sorte Então se vocês gostaram E querem mais Skywars Aqui no canal Já peço muito seu apoio Deixando aquele like São maroto E se você ainda não for inscrito Se inscreva Pra estar recebendo Os próximos vídeos Pois temos vídeos novos Todos os dias De Minecraft Pocket Edition E aqui na descrição do vídeo Você vai estar encontrando Também O aplicativo do canal Baixe e instale Em seu dispositivo Pra estar recebendo Os vídeos Assim que sair No mais é isso Muito obrigado A todos vocês Que assistiram até aqui E até a próxima Fui